Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal, Roger Crochê Santana, desde já eu peço a você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo. Gente, na videoaula de hoje eu vou estar vindo ensinar o nosso tapete econômico com dois motivos, eu já ensinei o com um só e o com três, aí muitas meninas pediram para ensinar o com dois. Então eu fiz esse daqui, certo? Eu fiz ele no fio 8, ele ficou medindo, no fio 8 e com o meu ponto, ele ficou bem grande, ele ficou medindo 1,19m de comprimento por 58cm de largura com o fio 6, com o fio 8, tá bom? Ele ficou nesse tamanho, ele ficou maior, bem grande, mas na videoaula de hoje eu vou estar ensinando com o fio 6, tá bom? O fio 6 e aí no final a gente vai saber o tamanho que fica com o fio 6, mas com o fio 8 vocês tem a base aí, que ele vai ficar na medida de 1,19m de comprimento por 58cm de largura, certo? Esse daqui ficou bem grande, então vamos fazer nossa videoaula, na nossa videoaula de hoje, gente, eu vou estar usando o vermelho tomate, tá? O vermelho tomate, numeração 6 e a agulha vai ser a 3,5, tá bom? Também lembrar vocês que eu tenho o meu Instagram de trabalho, que é rogercrochê1, deixando o link aqui embaixo na descrição, depois se você puder dar uma olhadinha, se gostar do meu trabalho, puder me seguir, vai estar me ajudando muito. Tá bom, gente? Então vamos começar nossa videoaula passo a passo. Então vamos começar, gente, nossa videoaula. Peguei o vermelho, numeração 6, vou dar minha laçada inicial, que é o Ezinho. E vou fazer aqui, gente, sequência, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer aqui, ao todo de correntinha, 111 correntinhas, tá bom? Vou fazer minha aqui, 111 correntinhas e volto com vocês. Fiz aqui, gente, 111 correntinhas. Vou dar a laçada aqui na minha agulha, vou contar aqui pra voltar de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e na nona, que é a 9 correntinhas, eu entro aqui e faço um ponto alto. Dou a laçada na minha agulha, venho na correntinha à frente e faço um ponto alto. Dou a laçada na minha agulha, venho na correntinha à frente e faço um ponto alto. Dou a laçada na minha agulha, venho na correntinha à frente e faço um ponto alto. Ficando assim, um grupinho com 4 pontos altos. Aí agora faço uma, duas correntinhas, pulo aqui de espaço, uma, duas correntinhas, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto alto. Na próxima um ponto alto, na próxima um ponto alto e assim vou seguindo adiante, gente, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até ter ao todo 40 pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui meus 40 pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui meus 40 pontos altos, agora faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, vou pular uma, duas correntinhas, na terceira eu entro e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho na próxima correntinha, faço mais um ponto alto, na próxima mais um ponto alto e na próxima mais um ponto alto. Ficando assim ao todo, quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, vou pular um, dois, no terceira correntinha eu vou entrar e fazer um ponto alto. No próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. E assim vou seguindo sequência, gente, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até ter ao todo aqui 40 pontos altos, tá bom? Igual a esses outros 40. Vou fazer aqui meus 40 pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui, gente, meus 40 pontos altos. Agora venho aqui, faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, volto aqui, pulo uma, duas correntinhas, na terceira eu entro e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho na correntinha à frente e faço um ponto alto. Venho na correntinha à frente e faço um ponto alto. E venho na correntinha à frente e faço um ponto alto. Ficando assim um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, vou pular aqui um, dois, no terceiro, que é a última correntinha que eu entro e faço um ponto alto. Ficando assim a nossa primeira carreira, ó. Aí daqui, daqui agora a gente vai vir assim, ó. A gente vai trabalhar essa alcinha aqui e esse pedacinho aqui, ó. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada na agulha, vou voltar aqui nessa alça, ó. Vou voltar aqui nessa alça e entrar. Peraí, gente. E fazer sete pontos altos. Um, dois. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ficou aqui esse ladinho aqui, porque a gente vai dar a volta e quando for pra fechar a gente vai colocar aqui mais ponto aqui. Quando for dar a outra volta. Mas isso a gente faz junto depois. Coloca seus sete pontos altos aí. Aí agora, dá a laçada na agulha, vem no primeiro ponto alto desses quatro. Venho no primeiro, eu vou entrar nele. E fazer um ponto alto. Dou a laçada na agulha. Perdão, faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha, vou pular esses dois pontos altos à frente. Venho nesse último, eu entro em cima dele e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho dentro do espaçozinho aqui. Eu vou entrar aqui dentro e fazer dois pontos altos. Um, e dois. Dou a laçada na agulha, venho no primeiro ponto alto desses quarenta, venho no primeiro e faço um ponto alto. Ficando assim. Fiz os quatro pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha, vou pular aqui. Um, dois. No terceiro ponto alto eu vou entrar. Um, dois. No terceiro ponto alto eu vou entrar. E vou fazer um ponto alto. Vou seguindo adiante agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base, gente. Até ter ao todo 34 pontos altos. Tá bom? Ó, vou seguindo aqui adiante fazendo. Vai trabalhar 34 pontos altos em cima desses quarenta. Vou fazer meus 34 e volto com vocês. Fiz aqui os 34 pontos altos. Dou a laçada na agulha. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Dou a laçada na agulha. Vou pular aqui um, dois. No último ponto alto aqui, eu faço um ponto alto em cima dele. Dou a laçada na agulha. Venho nessa alcinha aqui. Aqui dentro trabalho dois pontos altos. Um e dois. Dou a laçada na agulha. Venho em cima desse primeiro ponto alto aqui. Em cima dele faço um ponto alto. Ficando um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Pulo esses dois pontos altos. Venho nesse último aqui. Faço um ponto alto em cima dele. Dou a laçada na agulha. Venho dentro aqui do espaçozinho. Trabalho dois pontos altos. Um. E dois. Venho em cima desse primeiro ponto alto. Dos quarenta pontos altos. E faço um ponto alto. Ficando outro grupinho com quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Vou pular aqui um, dois. No terceiro ponto alto aqui, eu entro e faço um ponto alto. Venho pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto. E vou seguindo adiante, gente, até ter ao todo, quarenta, perdão, trinta e quatro pontos altos. Como a gente fez aqui nesse lado aqui. Certo? Vou fazer aqui meus trinta e quatro pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui meus trinta e quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Vou pular aqui. Sobou três pontos altos. Pulo um, dois. No último, eu vou entrar nele e fazer um ponto alto. Dou a laçada na agulha. Venho dentro desse espaçozinho aqui, à frente. E trabalho dois pontos altos. Um. E. Dois. Venho nesse primeiro ponto alto desses quatro. No primeiro, eu vou entrar nele e fazer um ponto alto. Ficando assim, um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Pulo esses dois pontos altos à frente. Venho nesse último. Eu entro nele e faço um ponto alto. Chegou aqui na parte que é aqui a nossa alcinha, né? Ó. Vou entrar dentro dessa alcinha, gente. E vou trabalhar dentro dela dez pontos altos. Ó. Esse daqui não conta, tá? É a partir dos que entram na alcinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Dez pontos altos dentro da alcinha. Ficou ovalzinho, ó. Dou a laçada na agulha. Venho em cima desse primeiro ponto alto aqui, desse grupo de quatro. E faço um ponto alto. Dou, faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Pulo esses dois pontos altos à frente. Venho nesse último. Eu entro dentro dele e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha. Venho dentro desse espaçozinho aqui. Eu entro dentro dele e faço dois pontos altos. Um. E dois. Venho em cima desse primeiro ponto alto. Trabalho um ponto alto. Pra assim ficar um grupinho de quatro pontos altos. Ó. Agora, gente, eu vou seguindo sequência. Todinho. Igual a gente fez desse outro lado aqui. A gente vai fazer nesse daqui. Vai ser trinta e quatro pontos altos. Entendeu? Aí, quando chegar aqui, ó. Nesse último quadradinho. Antes de começar a parte oval. Eu volto com vocês. Certo? Repete esse mesmo lado aqui. Aqui nesse lado. Vou fazer o meu. E volto com vocês. Pra poder fechar aqui. Gente, ó. Fiz aqui esse lado. Seguindo por esse lado que ensinei pra vocês. Cheguei aqui. Onde eu falei que ia vir. Faço uma, duas correntinhas de espaço. Dou a laçada na agulha. Vou pular esses dois pontos altos. Venho nesse último. E faço um ponto alto em cima dele. Lembrando que na parte oval aqui, ó. São dez pontos altos. Certo? Nessa parte aqui, a gente só fez três, ó. Só fez sete. Então, falta três pontos altos. Então, vamos inteirar aqui os dez pontos altos. Fazendo esses três que faltam. Um. Dois. Três. Venho nesse primeiro ponto alto aqui. Na terceira correntinha, eu entro nele. E faço um ponto baixíssimo. Então, agora aqui na parte oval, ficou com um. Esse primeiro não conta, tá? Que ele é desse daqui, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Fechamos assim essa carreira. Eu vou ensinar um lado pra vocês. Vocês vão seguir o outro lado, tá? Do mesmo modo que eu ensinei esse. Então, vamos pra próxima carreira. Nesse mesmo ponto alto aqui, gente, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, ficando um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Ficando dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, eu entro e faço um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. E venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Fica assim, gente, grupinhos com dois pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro grupinhos com dois pontos altos. Uma correntinha aqui em cima de separação de um pro outro. Embaixo, a gente não pula nenhum ponto alto, não. Agora, vamos. Faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, vou pular esse espaço, venho em cima desse primeiro ponto alto, eu entro nele e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos à frente, venho nesse último, eu entro em cima dele e faço um ponto alto. Venho aqui dentro do espaço, faço dois pontos altos, um e dois. Venho agora nesse primeiro ponto alto desse grupo de 34, faço um ponto alto aqui. Pra poder ficar assim, gente, um grupinho com quatro pontos altos, ó. Faço duas correntinhas de espaço, uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, vou pular aqui um, dois, no terceiro eu entro e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, vou fazendo adiante até ter ao todo, gente, 28 pontos altos. Vou fazer meus 28 pontos altos e volto com vocês. Fiz os meus 28 pontos altos. Venho aqui, faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, pulo aqui embaixo, um, dois. No último ponto alto eu entro e faço um ponto alto. Venho aqui no espaçozinho à frente, dentro dele faço dois pontos altos. Um, e dois. Venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Pra ficar assim, um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho nesse último aqui e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo esse espaço, venho em cima desse primeiro ponto alto aqui, eu entro nele e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho nesse último aqui e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho dentro do espaço e trabalho dois pontos altos. Um, e dois. Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Ficando um grupinho com quatro também, ó. Faço aqui, uma, duas correntinhas de espaço, pulo um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto. No próximo ponto alto faço um ponto alto, no próximo ponto alto. E vou seguir adiante fazendo um ponto alto para cada ponto de base até ter vinte e oito pontos altos. Vou fazer os meus vinte e oito e volto com vocês. Fiz aqui os vinte e oito pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de espaço, pulo um, dois, no último eu faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho dentro do espaço, eu entro dentro dele e faço mais dois pontos altos. Um, e dois. Dou a laçada na agulha, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Ficando um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo aqui, um, dois, no último aqui eu faço um ponto alto em cima dele. Uma, duas correntinhas, pulo esse espaço, venho em cima agora do primeiro ponto alto aqui, já para começar a parte oval. E faço um ponto alto. Ficando assim. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Ficou dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, volto aqui embaixo no primeiro ponto alto, eu entro e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. No ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Venho no último ponto alto, faço um ponto alto. Fica assim, gente, um grupinho com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis grupinhos com dois pontos altos, uma correntinha de espaço. Certo? Do mesmo modo desse lado aqui, só que desse lado aqui ficou só um, dois, três, quatro grupinhos. Mas, quando a gente dá a volta, a gente vai fechar aqui os outros dois que faltam. Aí, agora, aqui nesse outro lado, duas correntinhas de espaço. Pulo aqui esse espaço, venho no primeiro ponto alto, entro nele e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo esses dois, venho nesse último, faço um ponto alto. Venho dentro desse espaçozinho, faço dois pontos altos. Um e dois. Venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Ficando o grupinho com quatro pontos altos. E agora, gente, esse lado aqui é desse mesmo modo que eu ensinei pra vocês aqui. Então, vocês vão fazer desse jeito aqui, desse lado. Tá? Eu vou fazer aqui o lado todo. Quando chegar aqui, ó, antes de começar a parte oval, eu volto pra nós fazer junto. Tá? Aí, essa aqui, a repetição vai ser desse lado aqui. Certo? Faça de vocês aí, como eu ensinei aqui, e eu já volto com vocês. Dê a volta, gente, todinha. Chegou aqui. Fez uma, duas correntinhas, dou a laçada na minha agulha, venho no primeiro ponto alto aqui, já da parte oval. E faço um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. No ponto alto à frente, faço um ponto alto. É os dois que faltavam, né? Os dois grupinhos com dois pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Igual do outro lado. Uma correntinha de espaço, venho no primeiro ponto alto aqui à frente, faço um ponto baixíssimo pra prender. Ficou seis. Seis grupinhos com dois pontos altos aqui, e desse lado aqui. Agora, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, ficou um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho aqui no meio, dos dois pontos altos, eu venho no meio, faço um ponto alto. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Ficando três pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou a laçada na agulha, venho pro ponto alto à frente, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No meio, entre um e outro, eu entro no meio, e faço um ponto alto. E no segundo ponto alto, eu entro nele, faço um ponto alto. Ficando três pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No meio, entre um e outro, no meio, eu entro e faço um ponto alto. E nesse outro, o segundo ponto alto, eu venho em cima dele, e faço um ponto alto. Ficando assim, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, no meio, eu entro e faço um ponto alto. E venho nesse último, faço um ponto alto. Ficando três pontos altos. Certo? Separado. Três pontos altos, separado por uma correntinha de espaço. Três pontos altos, entendeu? A outra carreira foi dois, três, a próxima vai ser quatro, a próxima cinco. E assim, sucessivamente. Vamos pra parte do lado. Faço aqui uma, duas correntinhas de espaço, dou a laçada na agulha, vou pular esse espaço, venho em cima do primeiro ponto alto sozinho, e faço um ponto alto em cima dele. Uma, duas correntinhas, pulo esse espaço, venho em cima do primeiro ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último, eu entro e faço um ponto alto. Venho dentro do espaço aqui, trabalho dois pontos altos. Um, e dois. Venho em cima desse primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Ficando um grupinho com quatro pontos altos. Do a laçada na agulha, perdão, faço duas correntinhas de espaço, dou a laçada na agulha, vou pular um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto. E assim, no próximo ponto alto, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, faço um ponto alto, e assim vou seguindo adiante, gente, fazendo um ponto alto em cima de ponto alto, até ter ao todo, até ter ao todo 22 pontos altos. Vou fazer aqui meus 22 pontos altos, e volto com vocês. Fiz os 22 pontos altos, faço uma, duas correntinhas de espaço, pulo um, dois, no último ponto alto eu entro e faço um ponto alto. Venho aqui dentro da alcinha, faço dois pontos altos. Um, e dois. Vem em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, para assim ficar um grupinho com quatro pontos altos. Faço aqui, uma, duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, venho nesse último, eu entro em cima dele e faço um ponto alto. uma, duas correntinhas, pulo esse espaço, venho em cima desse ponto alto, em cima dele e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do ponto alto à frente, faço um ponto alto em cima dele. uma, duas correntinhas, venho em cima desse primeiro ponto alto, e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último ponto alto, em cima dele eu faço um ponto alto. Chegou aqui na parte, dessa parte, eu faço dois pontos altos aqui dentro. 1 e 2. E em cima desse primeiro ponto alto, desse grupo, eu faço um ponto alto. Ficando o grupinho com quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo aqui, um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. e assim vou seguindo adiante, gente, até ter ao todo, 22 pontos altos. Vou fazer aqui meus 22 pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui os 22 pontos altos, faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, no último eu entro em cima dele e faço um ponto alto. Venho pra dentro desse espaçozinho, faço dois pontos altos. 1 e 2. Venho nesse primeiro ponto alto desses quatro, faço um ponto alto. Pra ficar um grupinho assim com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último eu entro em cima dele e faço um ponto alto. 1, duas correntinhas, pulo esse espaço, venho em cima desse primeiro ponto alto, em cima dele e faço um ponto alto. 1, duas correntinhas, venho agora pra parte oval, venho no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, venho no meio, entre um e outro no meio, eu entro e faço um ponto alto. E venho nesse segundo, em cima dele e faço um ponto alto, ficando assim, três pontos altos. 1, uma correntinha de espaço, venho pro próximo, no primeiro eu faço um ponto alto. No meio, entre um e outro no meio, eu faço um ponto alto. E nesse segundo, né, eu faço um ponto alto em cima dele, ficando assim, três pontos altos. 1 correntinha de espaço, venho pro próximo, no primeiro eu faço um ponto alto. No meio, entre um e outro, eu faço um ponto alto. E nesse segundo, eu faço um ponto alto. Ficando três pontos altos. Faço aqui, uma correntinha de espaço, venho nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No meio, entre um e outro, eu faço um ponto alto. e nesse segundo, eu faço um ponto alto. 1 correntinha de espaço, venho pro primeiro ponto alto à frente, eu faço um ponto alto. No meio, entre um e outro, eu faço um ponto alto. E nesse último, que é o segundo, né, eu faço um ponto alto. Ficando assim, três pontos altos também. 1 correntinha de espaço, venho pro primeiro ponto alto, trabalho no primeiro, 1 ponto alto. Venho no meio, entre um e outro, no meio, eu faço um ponto alto. E nesse último, eu faço um ponto alto. Fica assim a nossa parte oval. Agora, esse lado aqui, gente, a gente vai trabalhar como a gente fez desse outro lado aqui. Então, vocês sigam a sequência baseado por esse lado aqui. Eu vou fazer aqui, meu lado, igual esse. aí, quando chegar aqui, antes de chegar na parte oval, eu volto com vocês pra nós fechar. Fiz aqui esse lado, seguindo por esse daqui. Cheguei aqui, fiz as duas correntinhas. Venho pra parte oval. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No meio, entre um e outro, eu faço um ponto alto. e nesse segundo aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Um ponto alto no meio, entre um e outro. e um ponto alto nesse segundo. Ficando assim, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho agora pro primeiro ponto alto. Na terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Assim, fechando essa carreira. Agora, vamos começar a próxima volta. suba aqui. Uma, duas, três correntinhas, ficou um ponto alto. Agora, no meio, entre o primeiro e o segundo, eu entro aqui no meio, faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho pro ponto alto à frente, faço um ponto alto. E venho pra esse último ponto alto, e faço um ponto alto em cima dele. Ficando assim, quatro pontos altos. Ficou quatro pontos altos agora. Faço uma, duas correntinhas de espaço, venho pro próximo. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Venho no meio, entre o primeiro e o segundo. No meio, eu entro e faço um ponto alto. Aí, faço um ponto alto em cima desse segundo. E faço um ponto alto nesse último. Ficando assim, quatro pontos altos, ó. Essa carreira de baixo era três, essa será quatro. Faço uma, duas correntinhas, venho pro próximo. No primeiro, faço um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo. No meio, eu faço um ponto alto. aqui, no segundo ponto alto, eu entro em cima dele e faço um ponto alto. E nesse último aqui, eu faço um ponto alto. Ficando assim, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, venho pro próximo. No primeiro, faço um ponto alto. No meio, entre o primeiro e o segundo, eu entro e faço um ponto alto. Um ponto alto nesse segundo. E um nesse último. Ficando assim, quatro pontos altos, ó. Desse mesmo modo aqui, a gente vai fazer do outro lado, certo? Na outra parte oval. Agora, a parte do lado. Faço aqui. Uma, duas correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho em cima do primeiro ponto alto à frente, eu entro em cima dele e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do ponto alto à frente, em cima dele, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima desse primeiro ponto alto, desse grupo de quatro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último aqui, eu entro nele e faço um ponto alto. Venho dentro desse espaço aqui, faço dois pontos altos um e dois venho em cima desse primeiro ponto alto desse grupo e faço um ponto alto ficando assim um grupinho com quatro pontos altos faço uma, duas correntinhas dou a laçada na agulha pulo um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto venho no próximo ponto alto faço um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto e assim siga adiante gente até ter ao todo 16 pontos altos vou fazer aqui meus 16 pontos altos e volto com vocês fiz aqui meus 16 pontos altos faço uma, duas correntinhas pulo aqui um, dois no último ponto alto eu entro em cima dele e faço um ponto alto venho pra dentro do espaço aqui faço dois pontos altos e dois e venho em cima desse primeiro ponto alto desse grupinho de quatro e faço um ponto alto ficando um grupinho com quatro pontos altos uma, duas correntinhas pulo um, dois nesse último aqui eu venho e faço um ponto alto uma, duas correntinhas pulo esse espaço vem em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto uma, duas correntinhas pulo esse espaço vem em cima do ponto alto eu faço um ponto alto uma, duas correntinhas vem em cima desse ponto alto faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima desse primeiro ponto alto desses quatro e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último eu entro e faço um ponto alto. Venho dentro do espaço aqui e trabalho dois pontos altos. Um, dois, venho em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto alto. Ficando o grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo aqui um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto. No próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. E assim siga adiante fazendo um ponto alto para cada ponto de base, gente, até ter ao todo 16 pontos altos. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Fiz os 16 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, no último ponto alto aqui eu faço um ponto alto. Venho dentro do espaçozinho aqui e faço dois pontos altos. Um e dois. Venho em cima desse primeiro, desse grupo de quatro e faço um ponto alto. Ficando assim um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último eu faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, pulo aqui esse espaço, venho em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima desse primeiro ponto alto à frente, em cima dele faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Cheguei aqui na parte oval. São três pontos altos, vamos ter que fazer ficar todos quatro pontos altos. Venho no primeiro, faço um ponto alto. No meio, entre o primeiro e o segundo eu entro no meio, faço um ponto alto. Faço um ponto alto nesse segundo, em cima dele. E faço um ponto alto nesse último. Ficando assim, quatro pontos altos, ó. Faço uma, duas correntinhas, venho pro próximo. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. No meio, entre o primeiro e o segundo, no meio eu entro e faço um ponto alto. No segundo eu faço um ponto alto. E no terceiro, que é a última aqui, eu faço um ponto alto. Ficando quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. Um ponto alto no meio, entre o primeiro e o segundo no meio, eu faço um ponto alto. Um ponto alto no segundo ponto alto. E um no último. Ficando assim, quatro pontos altos, ó. Vou seguindo desse modo aqui, até aqui esse último. Aí eu volto com vocês. Fiz aqui a parte oval até esse último. Certo? Aí agora, essa volta aqui, gente. Esse outro lado aqui é igual esse. Então, você vai fazer desse modo, desse outro lado aqui, tá? Aí quando chegar. Aqui, antes de nós ir pra parte oval, eu volto com vocês. Tá bom, gente? Só seguir do mesmo modo que eu ensinei desse lado aqui. Vou fazer o meu e volto com vocês. Ó, gente. Dei a volta toda. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No meio, entre o primeiro e o segundo, eu entro no meio, faço um ponto alto. Um ponto alto nesse segundo. Um ponto alto nesse último. Ficando assim, quatro pontos altos, né? Faço uma, duas correntinhas. Venho pro próximo. No primeiro, eu faço um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, eu entro no meio e faço um ponto alto. Um no segundo ponto alto. Um no segundo ponto alto. Um no segundo ponto alto. E um nesse último. Ficando assim, quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Venho nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu entro. E puxo com um ponto baixíssimo. Fechando essa carreira. Agora, vamos começar a próxima. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Ficou um ponto alto. Venho no meio, entre o primeiro e o segundo, no meio, eu entro e faço um ponto alto. Aí, vem no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, que é o último, eu faço um ponto alto. Ficando assim, cinco pontos altos. Carreira de baixo foi quatro, essa vai ser cinco. Uma, duas correntinhas de espaço. Venho pro próximo, no primeiro, eu faço um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, no meio, eu faço um ponto alto. Aí, faço um ponto alto para cá dos outros três seguintes. Ficando assim, cinco pontos altos. Uma, duas correntinhas. Venho pro próximo ponto alto, no primeiro, eu faço um ponto alto. Faço um ponto alto no meio, entre o primeiro e o segundo. E sigo adiante, fazendo um ponto alto para cada ponto de base à frente, que são esses três da frente. Ficando assim, cinco pontos altos. Uma, duas correntinhas. Venho pro próximo, no primeiro, eu faço um ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, no meio, eu faço um ponto alto. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no último. Cinco pontos altos. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente, nesse primeiro, eu entro e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último eu entro nele e faço um ponto alto Agora aqui dentro faço dois pontos altos, um e dois Venho nesse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto, ficando assim quatro pontos altos, um grupinho Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, no próximo faço um ponto alto No próximo é o terceiro ponto alto, tá? E siga adiante aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base até dar ao todo dez pontos altos Vou fazendo aqui o meu, vocês vão fazendo o de vocês Três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E o décimo ponto alto Ficando assim Faço uma, duas correntinhas de espaço, pulo um, dois, nesse último ponto alto eu entro e faço um ponto alto Venho aqui dentro desse espaçozinho, faço dois pontos altos Um e dois Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto, ficando um grupinho assim com quatro pontos altos Faço uma, duas correntinhas, dou a laçada na agulha, pulo esses dois pontos altos à frente, venho nesse último e faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto alto à frente, faço um ponto alto Uma, duas correntinhas, venho nesse primeiro ponto alto desses quatro, entro no primeiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo esses dois pontos altos, eu venho nesse último e faço um ponto alto. Entro aqui dentro desse espaço e faço dois pontos altos. Um e dois. Venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto também. Uma, duas correntinhas, pulo aqui um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto. Siga adiante aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base até ter os meus dez pontos altos. Vou fazer meus dez e volto com vocês. Fiz os dez pontos altos, faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, no último eu entro e faço um ponto alto. Dentro do espaçozinho aqui faço dois pontos altos, um e dois. Venho nesse primeiro ponto alto desses quatro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse último eu entro e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto à frente e faço um ponto alto ao ponto alto. Faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto entre o primeiro e o segundo no meio e um ponto alto para cada ponto de base desses três que sobraram. Ficando assim ao todo, cinco pontos altos, quatro e cinco. Cinco pontos altos. Uma, duas correntinhas, venho próximo no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No meio, entre o primeiro e o segundo no meio, faço um ponto alto e siga adiante fazendo um ponto alto para cada um ponto de base desses da frente. Ficando assim ao todo, cinco pontos altos. Vou fazendo desse modo aqui, vocês fazem essa parte toda, tá? Que é a parte oval. E aí, quando chegar aqui, essa lateral vai ser igual essa daqui. A mesma coisa que eu ensinei aqui, vocês vão fazer desse lado, certo? Termina aqui de fazer essa parte oval e siga adiante fazendo essa parte igual essa. Vou fazendo o meu aqui. Aí, quando chegar aqui para fechar, eu volto com vocês. Quando chegar aqui, antes de começar essa parte oval, tá bom? Vou fazer o meu, vocês façam de vocês. Gente, dei a volta toda. Cheguei aqui na parte oval. Faço uma, duas correntinhas. Venho pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No meio, entre o primeiro e o segundo, no meio, eu entro e faço um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no último. Ficando cinco pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Venho pro próximo, faço um ponto alto no primeiro. Um ponto alto entre o primeiro e o segundo. E um ponto alto pra cada ponto à frente. Ficando assim, cinco pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Venho nesse primeiro ponto alto. Na terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Encerrando assim, essa carreira. Deixa eu mostrar como é que tá ficando. Certo. Vamos pra próxima carreira. Agora, a gente vai diminuir, gente. São cinco pontos altos. Vai ter que ser só quatro agora. Então, aqui eu trabalho... Um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Faço um ponto alto pro próximo. Faço um ponto alto pro próximo. E faço um ponto alto pro próximo. O último ponto alto, eu não trabalho. Ficando assim, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Venho pro meio onde tá a nossa alcinha. Eu entro no meio e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vem pro próximo grupinho. Trabalho um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. E o último ponto alto aqui, eu não trabalho. Faço uma, duas correntinhas. Venho pro próximo alcinha aqui no meio. Faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Trabalho um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no terceiro. E não trabalho o último ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho pro próximo alcinha. Faço um ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas. Como aqui é a parte do lado. Esse grupinho de cinco é da parte do lado. Então, nós vamos pular o primeiro. E vamos trabalhar os outros quatro. Certo? Pula aqui o primeiro. E trabalho nos próximos. Um. Um ponto alto pro próximo. Um ponto alto pro próximo. E um ponto alto no último. Ficando assim, quatro pontos altos também. A gente vai trabalhar desse modo do outro lado também. Na parte oval. Tá aqui na parte lateral do nosso trabalho. Faço aqui. Uma, duas correntinhas. Dou a laçada na agulha. Venho pro ponto alto à frente. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro ponto alto à frente. Um ponto alto, uma, duas correntinhas, venho no primeiro ponto alto desses quatro, faço um ponto alto no primeiro. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, que é o último, que é o quarto, eu entro e faço um ponto alto. Entro aqui dentro do espaçozinho, faço dois pontos altos, um e dois, e faço um ponto alto nesse primeiro. Ficando um grupinho assim, com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo aqui, um, dois, no terceiro ponto alto eu entro e faço um ponto alto. Agora eu vou trabalhar ponto alto seguinte, no ponto alto seguinte, e no ponto alto seguinte. Ficando um grupinho com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois, nesse próximo ponto alto aqui, que é o último, eu entro nele e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, aqui dentro faço dois pontos altos, um e dois. E em cima desse primeiro ponto alto desse grupinho, eu faço um ponto alto, ficando um grupinho assim, com quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, venho em cima desse último ponto alto aqui, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, no próximo ponto alto, 1 ponto alto, 1, 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto, 1 ponto alto, 1, 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto, esses 4 venham nesse primeiro, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo aqui, 1, 2, no último aqui eu entro em cima dele, faço um ponto alto. Entro dentro desse espaço, faço dois pontos altos, 1 e 2. Venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, ficando no grupinho com 4 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas, pulo aqui, 1, 2, no próximo, no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando assim, 4 pontos altos, um grupinho. Ó, a gente ficou 4 pontos altos, né? Faço aqui, 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2, no último, faço um ponto alto. Venho aqui dentro desse espaçozinho, faço dois pontos altos, 1 e 2. Venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto, ficando no grupinho com 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo esses dois, venho nesse último, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, chegou aqui na parte oval, que a gente tem que diminuir, né? São 5, vai ter que ficar 4. Trabalho no primeiro, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, trabalho no segundo, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho pra dentro do espaçozinho, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro, faço um ponto alto. No quarto, faço um ponto alto. Não trabalho o último ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas, venho aqui pro lacinho, entro nele, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, trabalho aqui no primeiro, um ponto alto. 1 ponto alto no segundo. 1 ponto alto no terceiro. 1 ponto alto no quarto. Não trabalhe esse último ponto alto. E assim, você vai fazer desse modo a nossa parte oval, tá? A nossa parte oval. E aí, quando for pra fazer esse outro lado, você vai fazer igual esse que eu acabei de ensinar, tá bom? Vocês terminam de fazer essa parte oval. Siga aqui fazendo esse lado como eu ensinei aqui. Quando for pra fechar aqui, quando chegar aqui, antes de começar pra poder fechar essa carreira, eu volto com vocês. Dei a volta toda. 1, 2 correntinhas, venho aqui pra parte oval, venho na primeira, ponto alto, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E no quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. Não trabalho o quinto. 1, 2 correntinhas, venho aqui pra alcinha do meio, faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho aqui pro próximo, trabalho um ponto alto no primeiro. 1 ponto alto no segundo. 1 ponto alto no terceiro. 1 ponto alto no quarto. E não trabalho esse último. Faço 1, 2 correntinhas. Vem pra alcinha, faço um ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas. Vem no primeiro ponto alto aqui, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo. Encerrando essa carreira. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Tá ficando assim, gente. Nosso tapete econômico com dois motivos. Gente, essa vai ser a primeira parte, tá? Eu vou tá vindo gravar a segunda. Porque só essa parte aqui ficou com uma hora já. Como eu explico mais devagar. Aí já o vídeo tá muito grande. Então eu vou editar aqui essas partes que eu já gravei. Vou postar. E aí vai cair amanhã cedo, segunda-feira. E aí quando for na terça de manhã cedo, cai a segunda parte, tá bom? Até a nossa segunda parte. E aí Obrigado.